Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included e mais um mitos do Oxygen Not Included, né? E qual que é o mito de hoje? O mito de hoje é bem simples, né? Super pressurização é glitch? É um glitch? É um exploit do jogo? Não sei, vamos ver hoje, vamos fazer alguns testes hoje aqui e chegar numa conclusão aí, porque ficar só falando sem ter conhecimento, sem ter testado é fácil, né? Agora vamos fazer uns testes aqui pra gente descobrir o que é, o que não é, o que pode ser, o que é o exploit, o que é o glitch em si? Vamos lá, vamos ver o que o jogo fornece pra gente dentro das mecânicas do jogo, tá? Dentro das mecânicas do jogo, sem extrapolar nada. Vamos lá, eu fiz aqui uma pequena colôniazinha aqui, tem banheiro, tem as caminhas dele, tem os trajes pra eles fazerem os trabalhos e tem um pouquinho de recriação aqui pra eles. Então eles estão tranquilos e vão poder trabalhar aqui pra gente nessa colônia aqui. Eu queria começar falando sobre a super pressurização de líquidos, né? Então vamos lá. Começando aqui eu tenho um exemplo bem simples, né? Eu tenho aqui o sweep dock, né? Que também eu poderia trocar um sweep dock desse aqui, por exemplo, por... deixa eu ver... Por um... por uma bomba manual... Eita, explodiu ali, ó. O sweep explodiu, o céu voando. Por uma bomba manual que daria na mesma, né? É a mesma coisa, tipo, ele tá armazenando água, a bomba manual faz o mesmo trabalho. Então, tudo ok, né? Aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma situação de super pressurização, eu tenho uma quantidade absurda de água aqui dentro, ó. Eu tenho uma quantidade absurda de água aqui dentro. O que acontece? As portas, a escotilha manual, a escotilha mecanizada, o que mais? O bloco permeável ao ar, eles são indestrutíveis, gente. Não sou eu que faço as regras do jogo. O jogo é assim, tá? Então você utilizar isso dentro do jogo, ela sendo indestrutível, não é um glitch, não é um exploit. O jogo é assim, mano. Eles poderiam colocar dano por pressão nas portas e no bloco permeável ao ar. Eles poderiam, eles não colocam porque eles não querem, entendeu? Então, tipo, não vem falar que é um exploit você usar blocos permeáveis ou portas ou escotilha mecanizada pra super pressurizar líquido, porque não é, tá? Não é, não é o exploit. É uma mecânica do jogo. Essas estruturas, elas são indestrutíveis. Quer reclama? Reclama com quem fez o jogo, entendeu? Não reclama com quem usa isso porque alguém fez isso no jogo, tá? E aí eu quero ter dois exemplos, né? Temos o exemplo aqui de jogar a água, deixa eu acelerar o jogo, de jogar a água por cima. O Mythos do Oni, ele é feito pra ser rápido, né? Então eu tô só pincelando aqui por cima, né? Então aqui, ó, quando eu jogo o líquido, quando eu jogo a água aqui, ó, a água cai aqui e aqui eu tenho dois gases, tá? Que não permitem que o líquido suba, né? Outra mecânica do jogo. É uma mecânica do jogo, gente. Dois elementos não ocupam o mesmo bloco. Então se eu tenho um bloco com dióxido de carbono e eu tenho um bloco com oxigênio, a água, quando ela pinga aqui, ela não pode ficar em nenhum desses dois blocos. Então ela vem pra baixo, tá? O jogo não vai deletar o que tá nesses dois blocos. Porque, tipo, seria ridículo ficar deletando as coisas só pra suprir a necessidade de quem acha que isso é injusto, tá? Então aqui, então beleza. Caso você ache que isso aqui é um glitch, que isso aqui não pode ser feito, é ridículo fazer isso aqui, colocar dois gases pra segurar líquido, porque na vida real, eu não sei por que você acha que o jogo tem que imitar a vida real, sendo que já não faz sentido nenhum o início do jogo, a própria física do jogo nesse sentido não faz muito sentido, né? Basicamente é isso, tá? Então se você quer que realmente o jogo repita o que tá na vida real, meu, você não pode tá jogando o jogo, você tem que fazer essas coisas na vida real e mostrar experimentos aí que comprovem o que você tá fazendo, tá? Se você é um cientista e você acha isso ridículo, cara, isso é só um jogo. É só um jogo, mano. Você tá levando a sério demais, tá? Você tá levando a sério demais o que uma pessoa fala pra você e você concorda com a pessoa, entendeu? E você tá levando a sério demais o jogo. E toda vez que você leva um jogo a sério demais, você acaba falando besteira, tá? Então toma cuidado aí com o que vocês andam colocando nos comentários aí, só porque uma pessoa que vocês consideram um bom jogador fala, tá? Toma muito cuidado porque o cara não testa, o cara fala da boca pra fora, tá? O cara vai só no empirismo. Então toma muito cuidado com isso, beleza? Então vamos lá. Ah, você não acha legal colocar dois gases aqui pra superpressurizar o líquido? Beleza, então vamos lá. Então vamos puxar outra mecânica do jogo aqui. Vamos tirar aqui. Isso aqui não é mais pra jogar aqui. Vamos puxar outra mecânica aqui. Isso aqui é pros espertão de plantão. Olha aí. Outro lugar. A água extremamente superpressurizada, tá? O esvaziador de garrafa, ele ignora, mano. Ele ignora a pressão, tá? Os duplicantes vão vir aqui tranquilamente aqui jogar. E aqui o que eu tenho? Eu tenho um airlock, mano. Eu tenho um airlock simples. Simplão, tá? O que eu tenho aqui? Petróleo é o líquido que é mais denso do que a água e ele vai ficar por baixo. Então o que acontece? A água, ela não consegue empurrar o petróleo pra cima. É básico. Isso é mecânica. É física do jogo. É mecânica básica do jogo, tá? O líquido menos denso, ele não vai conseguir empurrar pra cima o líquido mais denso. Então essa bolha de petróleo, ela consegue segurar. Ah, Marcelo, mas aí é sacanagem, porque você tá jogando o líquido lá dentro, o esvaziador de garrafa ignora a pressão e aí eu vou ficar onerando meus duplicantes o tempo todo. Então tá bom, você não quer onerar seus duplicantes? Beleza. Vamos tirar aqui, não é mais pra eles jogarem as garrafas aqui dentro, tá? E agora eu vou ligar essa saída de líquido aqui. Olha o que vai acontecer. Liguei a saída de líquido, tô trazendo água pra cá. Olha lá. A água tá descendo. E a água tá saindo aqui, por quê? É outra mecânica do jogo, gente. A saída de líquido, ela só fica super pressurizada com mil quilos, tá? O petróleo, ele consegue ficar 998 quilos aqui. E a outra mecânica do jogo é que quando uma saída tá bloqueada por um elemento, ela procura o elemento mais próximo, o adjacente. Então ela vai procurar água. Onde tem água? Aqui em cima. Então a água sai pra cima, tá? Isso aqui não tem glitch nenhum, não tem exploit nenhum, gente. Isso aqui é a mecânica do jogo. Se você não consegue enxergar isso, você tá sendo hipócrita. Você tá sendo hipócrita, tá? Porque as mesmas pessoas que vêm aqui no meu canal reclamar que isso é glitch, que isso é exploit, ou então que falam por aí aos quatro ventos que é glitch, que é exploit, são as mesmas pessoas que usam o cloro pra ficar limpando água com germes dentro do reservatório. O reservatório hermeticamente fechado, ele não é afetado pro que tem pelo lado de fora. Então, o cloro limpar o líquido que tá dentro do reservatório de líquido, é uma mecânica do jogo, meu povo. Não tem nada a ver com glitch, é uma mecânica, o jogo permite isso. O jogo permite que você limpe os germes que estão dentro do reservatório, entendeu? Então, você aí que vem aqui no canal reclamar de glitch, reclamar de exploit, ou então você aí espertão que fala que essas coisas são exploits ou isso, aquilo, você aí mesmo espertão que usa o cloro pra limpar o líquido dentro do reservatório, então, por que que pra você isso aqui não é glitch? Por que que pra você isso aqui não é exploit? Colocar o cloro aqui dentro e limpar? Então, você toma cuidado com o que você fala, que você tá mostrando o rabo, então você esconde seu rabo primeiro, pra depois ficar falando, beleza? Então, basicamente, o que eu tinha pra falar sobre líquidos era isso aqui, tá? Agora vamos para os gases, tá? Os gases, eles são mais abrangentes ainda. Mas superpressurizar líquidos e gases no jogo não é um líquido, não é um líquido, desculpa, não é um glitch, porque se fosse um glitch, já teria sido retirado do jogo, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos bem básicos dentro do jogo, de coisas que não ficam superpressurizadas, tá? Estruturas que não ficam superpressurizadas. Então, vamos lá, eu tenho aqui, por exemplo, o sintetizador de fertilizantes, ó lá, tá produzindo aqui sem parar, ó, gás natural, ó lá, 10 gramas por segundo, ele tá soltando gás natural aqui dentro de um local onde tem uma quantidade absurda de gás natural. Ó lá, ó, tá superpressurizado e ele continua produzindo. Ó, destilador de etanol, tá dentro de um local extremamente superpressurizado e ele continua produzindo. É do jogo isso aqui, tá? Não tem glitch nenhum, não tem líquido nenhum, tampando a entrada, não tem nada aqui, tampando local nenhum, tá bom? Aqui eu tenho, ó lá, prensa polimétrica, tá vendo? Soltando vapor aqui, ó, o tempo inteiro, ó. Ó lá, ela não entra em super, não fica superpressurizada. Por quê? Porque é uma mecânica do jogo, essas estruturas, elas podem produzir o gás, o gás que elas soltam no ambiente infinitamente. Ó lá, ó, gerador a carvão, incinerador de madeira, gerador a petróleo, também, tá vendo? Eles continuam funcionando normalmente. Ó lá, ó, esse aqui é outra coisa que é do mod, né? Esse barque skin aqui, ele não tem nada a ver, mas ele tá produzindo, ó, ele continua, ele não aparece que ele tá superpressurizado, tá? Aqui, ó, outro detalhe, a fonte de petróleo, também, deixa eu ver se consigo encher ela aqui rapidinho, ela também ignora a pressão do lado de fora, então ela vai vir o duplicante aqui e vai esvaziar ela, independente da pressão que esteja aqui do lado de fora. Ah, Marcelo, mas aí você também tá de sacanagem, porque essas estruturas, elas já ignoram pressão, Então, quando você cria uma sala, quando você superpressuriza um monte de gás aí, você tá utilizando o glitch, tá utilizando o exploit? Não, aí eu consigo provar pra você que não, porque você pode superpressurizar qualquer gás do jogo utilizando o enchedor de botijões junto com o esvaziador de botijões, porque o esvaziador de botijões, ele ignora, ele ignora a pressão. Ó, vou colocar aqui pra soltar oxigênio, nesse aqui eu vou colocar pra soltar hidrogênio, cadê? Esse aqui eu vou colocar pra soltar hidrogênio, esse aqui eu vou colocar pra soltar dióxido de carbono, e esse aqui eu vou soltar gás natural. Cadê? Esse aqui eu vou soltar gás natural. Olha que interessante, ó, o duplicante vem e ele libera o botijão, e o botijão vai soltar ali, mano, ele vai encher isso aqui de gás, até chegar numa quantidade que o jogo não consegue mais, não entende mais como número, e aí gera aquele status que é o NAN, né? Que é o Not A Number, muito conhecido aí pra quem trabalha com programação, essa parte aí, né? Not A Number é um jogo que o... é um jogo, desculpa, é um número que o jogo ignora como número, tá? Então quando... isso, inclusive, foi um patch que foi lançado há pouco tempo no jogo, que quando você enchia tanto um local de gás ou de líquido, que ele chegava nessa característica de Not A Number, né? O jogo ignorava isso, e quando você dava reload, tinha sumido todo o seu gás ou todo o seu líquido. Inclusive, eles corrigiram isso e não existe mais. Então agora você consegue encher um local de gás ou de líquido infinitamente, e quando você dá reload, ele vai estar lá ainda no mesmo lugar, tá? Então vamos parar de hipocrisia aí, vamos parar de criticar o jogo dos outros, porque a pessoa testa o jogo e chega em resultados através de teste, tá? E vamos parar de empirismo aí do que você acha que é, do que você acha que não é, entendeu? E vamos parar um pouco de hipocrisia aí, tá? E vamos parar de usar o reservatório de líquido dentro do cloro, já que você considera superpressurização um glitch, tá? Porque isso também seria. Porque na vida real, o reservatório hermeticamente fechado não poderia ser afetado pelo lado de fora, beleza? Então espero que tenha ficado claro, tá? Mostrei aí pra vocês que o jogo permite que você superpressurize de várias maneiras, tanto líquido quanto gases, tá? Tem estruturas que já permite ser superpressurizadas por elas mesmo, outras estruturas não permitem, mas você pode carregar esse gás pra um enchedor de botijões e pode levar pra esvaziadores de botijões, ou você pode encaminhar esse líquido pela bomba manual ou até mesmo usar o sweep, tá? E utilizar esvaziadores de garrafa e colocar onde você quiser, tá? Então não confunda glitch com mecânica, entendeu? Não confunda exploit com mecânica. Só um pequeno adendo aqui antes de finalizar o vídeo pra galerinha aí do Mobral, né? Um pequeno adendo for dummies aí, pra quem adora desconectar um comentário de uma ação, né? Esse vídeo aqui não é uma crítica a quem não usa superpressurização, tá? Você pode jogar da maneira que você quiser, usando ou não usando a superpressurização. Esse vídeo é pra mostrar que o jogo permite que você superpressurize sem a utilização de glitch, tá? Sem a utilização de exploit. Não existe esse negócio de que gases só vão até 20kg por bloco porque só tem a saída que leva até 20kg... Não existe isso, tá? Provei aqui pra vocês que o jogo permite que você passe de 20kg por bloco. Tem a saída de 20kg aqui, tá? A saída de alta pressão, que ela suporta até 20kg. Mas não quer dizer que esse é o máximo que o jogo permite, tá? Não confunda uma coisa com a outra. Isso não é uma crítica pra quem não gosta de superpressurizar, tá? Isso é uma crítica a quem não sabe da informação, não conhece direito, não sabe o que tá falando e fica falando besteira por aí, falando que esse tipo de coisa aqui só consegue ser feita através de glitch ou através de exploit, beleza? Então espero que tenha ficado claro aí. Beleza? A gente se vê no próximo Hitos do One. Até lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.